Bom dia, agora são 10 horas em Manaus e o Boletim em Tempo, manhã desta quinta-feira já está no ar. A Polícia Federal apreendeu quase duas toneladas de drogas e armamento pesado. Foi no Encontro das Águas, próxima a capital. O repórter Fred Rocha tem mais informações, Fred? Esta é considerada a maior apreensão de drogas da história do Amazonas. Quatro pessoas foram presas. Os entorpecentes estavam em uma lancha. A situação foi avistada pelos policiais federais que fizeram abordagem, mas no momento houve resistência e troca de tiros. Ninguém ficou ferido. Outra parte dos entorpecentes foi encontrada nas margens do Rio Solimões. Além das quase duas toneladas de drogas apreendidas, a PF apreendeu também um fuzil AR-15 com munição e munições calibre 12. Os quatro suspeitos vão responder por tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma, além de tentativa de homicídio. Eu volto com você ao estúdio. E os corpos das 71 vítimas do acidente aéreo com o avião da Chapecoense já foram identificados em Medellín, na Colômbia. Os aviões que vão buscar esses corpos estão na base aérea de Manaus e devem sair ainda hoje. Entre os corpos estão 64 brasileiros, 5 bolivianos, 1 paraguaio e venezuelano. Uma força-tarefa trabalha para que os corpos sejam embalsamados e preparados para o transporte ainda hoje à noite. Em Manaus, dois aviões C-130 da Força Aérea Brasileira estão de prontidão para fazer o translado dos corpos e devem partir a qualquer momento. Eles levarão os corpos de Medellín até Chapecoense. O velório das 51 vítimas deve ser realizado na Arena Condá, estádio da Chapecoense. A previsão é que a cerimônia inicia ao meio-dia desta sexta-feira. Ontem, na hora em que seria realizado o jogo, os colombianos prestaram suas homenagens às vítimas do acidente. Foi muito bonito. Bom, e nesta quarta-feira, manifestantes fecharam a Avenida Silves, na Zona Sul, aqui de Manaus, em protesto pela morte de uma mulher por bala perdida. Cerca de 100 moradores do bairro Raiz interditaram a Avenida Silves. Eles protestavam a morte de Maria Antônia Ferreira Cordeiro, de 46 anos. Ela foi atingida com uma bala perdida na última terça-feira. Ela era uma boa pessoa, todo mundo conhecia ela, todo mundo gostava dela, era ela evangélica, então ela não tinha rixa com ninguém. Pelo menos 15 viaturas da polícia militar e a ROCAM estavam no local. Os policiais precisaram fazer uma barreira e disparar balas de borracha para tentar controlar o ato. Segundo os familiares, Dona Maria Antônia estava subindo esta rua para ir à igreja quando levou um tiro. De acordo com algumas testemunhas, na hora em que ela estava saindo, acontecia uma perseguição. Alguns falaram aqui que foi um carro preto que chegou e atirou na mulher, no rapaz, determinado rapaz, e a bala deu o azar do policial que atirou. E a mulher passou na hora, eu acredito. A informação que a gente recebeu foi um tiroteio entre duas facções já conhecidas aqui do local. Então, acredito que os populares aí tenham se confundido nas informações e talvez queiram atribular essa culpa aí à polícia militar. Pelo contrário, a gente está aqui para ajudar eles. Os manifestantes colocaram fogo em pneus e pedaços de madeira. O trânsito na avenida foi desviado para a rua Maués com orientações de agentes do Manaus Trans. O TRF firmou convênio com o Exército Brasileiro para levar a internet aos cartórios eleitorais do interior. E a polícia ouve PMs envolvidos no desaparecimento de jovens do Grande Vitória. É o nosso giro de notícias. Os sete policiais militares suspeitos de envolvimento no desaparecimento dos três jovens do Grande Vitória e a Zona Leste foram ouvidos nesta quarta-feira pelo titular da Delegacia de Homicídios e Sequestros, Ivo Martins. Durante as oitivas, os PMs permaneceram calados e só devem responder em juízo. De acordo com Ivo Martins, os interrogatórios se basearam em informações novas colhidas no primeiro mês de investigações. O Tribunal Regional Eleitoral firmou na tarde desta quarta-feira um convênio com o Exército Brasileiro para a execução do projeto Amazônia Conectada, que vai levar internet banda larga ao interior e comunidades ribeirinhas. O repasse é de um milhão e meio de reais e será usado para fazer a Infovia Coari Manaus. Com o projeto, o Judiciário Estadual e o Eleitoral vão interligar as varas de justiça e cartórios eleitorais do Estado, fazendo com que os processos possam tramitar pelo meio virtual. E começa hoje a cobrança tarifária de bandeira 2 nos táxis da capital. A medida vai até o dia 31 de dezembro e será aplicada inclusive em horário comercial. O aumento está previsto em decreto municipal para que a categoria dos taxistas consiga arrecadar a bônus salarial equivalente ao 13º salário. E a Defesa Civil inicia o monitoramento eletrônico dos igarapés aqui na capital. O objetivo é evitar desastres, principalmente no período chuvoso. O equipamento é chamado de plataforma de coleta de dados hidrológicos. São três. Dois instalados no Igarapé do Mindu, nas zonas norte e centro-sul, e o outro no Igarapé do 40, na zona sul da cidade. Esse equipamento faz a medição do nível da água e também vai emitir uma alerta caso o Igarapé transborde, por exemplo. Agora um detalhe, tudo isso é acompanhado em tempo real pela internet e vai ajudar os órgãos como a Defesa Civil aqui de Manaus. Ele dá a quantidade de chuva que está caindo no local, ele dá também a chuva acumulada e ele controla o nível do Igarapé. Então, se o Igarapé estiver subindo, estiver próximo de transbordar, a Defesa Civil vai ter condições de ter uma ação mais imediata junto às comunidades que moram próximo ao Igarapé. O monitoramento é feito em tempo real pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres e na Central da Defesa Civil. O Semadem vai ter condições de, na sua sede, estar monitorando essas bacias e, logicamente, os impactos que acontecem na bacia, como também a situação da cheia e as alagações nessas áreas. Mas os alagamentos são mesmo o foco da Defesa Civil. Nas proximidades do Igarapé do Mindu, na zona norte, os moradores têm reclamado das condições do local, principalmente nos dias de chuva. Alaga tudo, inclusive até a minha igreja, lá em cima, aqui mesmo do lado do Igarapé do Mindu. Nesse mês, o Igarapé pega praticamente quase um metro de água dentro. E olha, as chuvas devem ser intensificadas a partir deste mês de dezembro. Tempo instável, nebulosidade variável, com períodos parcialmente nublados, com sol, alguns períodos com sol, mas também certos períodos do dia, bastante nebulosidade e chuvas em áreas isoladas aqui na região. Já no primeiro dia de reajuste de energia, Manaus e três municípios do interior sofreram com um apagão, causado por um corte nas linhas de transmissão de Tucuruí. Semáforos apagados, trânsito difícil de entender. Fica uma desorganização total, porque às vezes os motoristas não têm respeito também. Está tudo apagado, não tem nada funcionando. Caos, né? Agora fica uma loucura, né, que não tem um marrozinho na rua na hora que a gente precisa, né? Onde tinha gente de trânsito, o tráfego até chegou a fluir. Todas as zonas de Manaus ficaram sem energia elétrica pelo menos uma hora na tarde desta quarta-feira. O apagão fez escolas liberarem os alunos mais cedo e clientes esperarem muito na fila de bancos e loterias. Seu Raimundo, num calor daqueles, temia não conseguir pagar as contas. Tem energia aí para eu pagar umas coisas que se eu não pagar hoje é maior pagar com multa. Na zona sul, este comerciante teve prejuízos com a venda de sorvetes. Fica mole o gelar sorvete. É um perjuízo quando desliga a energia. No centro da capital, a falta de energia durou cerca de meia hora. O apagão teria sido causado pelo desligamento das duas linhas de transmissão que vem de Tucuruí no Pará, no trecho que fica entre Silves e a cidade paraense de Oriximiná. As causas do desligamento ainda são investigadas. O apagão também atingiu municípios da região metropolitana, como o presidente Figueiredo. Tinha fila nas agências lotéricas de lá. Precisa pagar os documentos, né? Se não tiver como a gente ficar aqui na fila, como é que vai pagar? Se tem essa energia também não tem como, né? Quem precisou usar os telefones não conseguiu comunicação. O serviço de telefonia móvel também foi interrompido. Foi muito difícil, né? Ficou sem serviço aí há algum tempo. E agora que veio retornar aí o serviço aí, agora que minha mãe estava preocupada lá, né? E os comerciantes precisaram fechar as portas mais cedo. As pessoas que vinham a gente não atendia. Dizia não, que não tinha como pesar, né? Que a balança era na energia. O presidente Figueiredo era abastecida pela hidrelétrica de Balbina, mas isso mudou depois que o município foi interligado ao sistema nacional. O apagão revoltou consumidores. A Agência Nacional de Energia Elétrica autorizou um novo reajuste na tarifa de energia. O aumento é de 21,54% para as residências e 17,78% para as indústrias. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras notícias daqui a pouquinho às 10h50 no programa agora com a Priscila Gama. E eu te vejo mais tarde, 18h15, no Jornal em Tempo. Até lá.